Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho intitulado como Diálogo entre Pedagogia e Fisioterapia na Formação Docente, Movimento Psicomotor na Alfabetização. Esse projeto foi idealizado e realizado por mim, Lohane, sou fisioterapeuta e ministrando em Promoção da Saúde pela Universidade de Franca e pela professora doutora Maria Lourdes Cruz Borges, também da instituição. O nosso projeto tem como proposta a contribuição na formação docente, apresentando práticas pedagógicas que utilizam a ludicidade motora como ferramenta para a construção da consciência fonológica. A consciência fonológica, segundo a BNCC, é o primeiro passo para a alfabetização. Então, o nosso objetivo é mostrar como a formação inter- e multidisciplinar com foco principalmente na neuropsicomotricidade, ela contribui com o professor responsável por esse período da alfabetização. Então, realizamos uma busca bibliográfica nas bases de dados BVS, a Biblioteca Virtual de Saúde e no PubMed. E após essa revisão bibliográfica, criamos códigos motores que vão estimular a consciência fonológica e também diversificam o método da alfabetização, já que conta com o auxílio da ludicidade. Então, nesse período da alfabetização, devemos explorar muito a ludicidade com essas crianças, já que é o melhor jeito que se tem de ensinar essas crianças, a melhor forma de aprendizado que se tem com crianças é através da ludicidade. Então, esse projeto, ele vem ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, principalmente os Objetivos 3 e 4, o 3, Boa Saúde e Bem-Estar, e o 4, uma Educação de Qualidade. Nesse período da alfabetização, o ambiente que é enfrentado, ele auxilia de forma direta no aumento da plasticidade neural. Então, quanto maiores forem os estímulos dados durante esse processo de alfabetização, quanto maiores forem as emoções sentidas por essas crianças, quanto maiores os campos cerebrais ativados, melhor será o aprendizado dessa criança, resultando no melhor desenvolvimento dessa criança. não podemos separar mente e corpo, os dois são a melhor forma de se desenvolver, principalmente integrados. Então, devemos ensinar essas crianças, devemos estimular essas crianças, principalmente no processo de alfabetização, que é a idade em que a criança encontra-se na janela de oportunidades. Essa janela de oportunidades é o principal momento em que a criança, ela obtém a plasticidade neural. Então, devemos explorar esse período dessa criança com ações que englobam todo o corpo dessa criança e não deixando essas crianças imóveis. Quanto maiores forem os campos e maiores forem as emoções sentidas por essas crianças, melhor será o desenvolvimento. Então, aqui na figura 1, a gente vê os campos responsáveis por cada associação, por cada desenvolvimento, por cada processamento de códigos. Então, quanto maiores os campos que estimularmos, principalmente junto com a ludicidade, melhor será a conquista da alfabetização. A ludicidade, ela é vista como algo banal, mas temos que quebrar isso e transformar a ludicidade na principal ferramenta, não só para a parte recreativa dessas crianças, mas principalmente para o seu desenvolvimento e, no caso, a sua alfabetização. Então, com isso, criamos códigos, códigos esses que são, podendo ser nesse momento de ensino híbrido, ensino à distância, realizado somente com as mãos, porém, o melhor método a ser estimulado é com o corpo todo. Então, esses códigos que foram criados, eles buscam o equilíbrio, o fortalecimento muscular dessas crianças, a ludicidade, a forma como que se faz com o corpo, imitando os músculos faciais que estão ali, ao realizar, ao vocalizar essas palavras. Então, devemos trabalhar muito a ludicidade com essas crianças. Com isso, com esses códigos criados, buscando essa ludicidade da criança, devemos lembrar sempre de qual a melhor forma de se abordar nesse processo de alfabetização. Com essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade entre a pedagogia e a fisioterapia, conseguimos evoluir cada vez mais nesse processo de alfabetização, tornando um processo mais limpo, um processo mais agradável, não só para o profissional, mas também para aqueles alunos que estão nesse período. E devemos pensar muito como os professores são responsáveis nesse processo de alfabetização, qual a melhor forma de se intervir. Então, as crianças, o brincar, ela é a melhor ferramenta que se tem para ensinar essas crianças. Devemos estimular essas crianças de uma forma lúdica. Então, foi pensando nessa interdisciplinaridade, nesse conhecimento fisioterapêutico e educacional, que criamos esses movimentos sincronizados com os sons das vogais, para a construção da consciência fonológica na fase da alfabetização. Bom, fica aqui o meu agradecimento à CAPES, que foi a responsável por financiar esse trabalho. O meu muito obrigada. E quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade através do meu e-mail. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.